Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do Youtube intitulado Nubons Os nubes que também são bons, é isso aí pessoal E hoje, dia 14 de agosto de 2015, será conhecido como uma data simbólica Uma data muito especial pros jogadores do Destiny, que é o jogo que está no gameplay de fundo E o motivo vocês vão conhecer já já Eu não fiz esse vídeo antes porque eu tava no trabalho, mas a minha intenção era publicá-lo o quanto antes Pois é pessoal, eis que chegou a data em que finalmente, já vi especulações em torno disso Mas finalmente, o Shur parece que trouxe a Galahorn Eu vi isso na internet, então não tenho a confirmação, eu tô descendo na torre agora Pra justamente confirmar se isso é verdade ou não Bom, vou adiantar o vídeo aqui porque eu sei que as expectativas são grandes Eu tô vindo aqui na torre, eu sei que existe outro espaço social atualmente, que é o Arrecife Mas as chances são maiores de o Shur estar aqui Eu tentei descobrir na internet Ó, eu vi uma galerinha ali acumulada, vocês viram isso também? Tem uma galerinha acumulada ali, num certo ponto da torre Eu tinha tentado, como eu tava dizendo, eu tinha tentado descobrir onde o Shur estava Através da internet e não consegui E eu desci aqui na torre Sendo que podia ser que ele estivesse no Arrecife Eu desci a torre porque eu achei que as chances eram maiores dele estar aqui E só de ver o acúmulo de jogadores ali, num certo canto, eu já sei onde ele tá Ele tá lá no inferninho, naquela boatezinha lá Que é o local favorito do Shur, não sei como é que eu não vim aqui logo de cara E deve ter uma galera aqui, ou seja, isso aí provavelmente só confirma os boatos de que de fato ele trouxe a Galahorn Ó, eu conto aqui Tem um Dois Três Quatro Cinco É até pouco, né? Porque ele supostamente trouxe e trouxe Trouxe mesmo a Galahorn, galera É, demorou muito, né? Demorou muito, mas finalmente o Shur trouxe a Galahorn Lembrando que ela tá na iminência aí de ser nerfada Então isso vai fazer com que se perca o poder de fogo dela daqui da Alcateia Parece que vai ser reduzido a um terço do seu dano total Bom, e eu tava vendo na internet também, sem saber se era verdade ou não Que tem uma galera que tá viajando, que tá pedindo pros amigos logarem na conta pra ir lá comprar a Galahorn Pessoal desesperado Já fizeram isso com a quebra-gelo, né? Imagina com a Galahorn, a arma uma das mais desejadas aí Pelo menos até o lançamento da nova expansão Bom, galera Eu não vou me estender muito Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiverem gostado do vídeo, não deixem de dar um like aí Isso é importante mais pro nosso canal Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal Não deixem de se inscrever no canal No Bons Os noobs que também são bons E até o nosso próximo vídeo Aquele abraço Tchau 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 Tchau